Mensagem para todo mundo que vai assistir, os alunos, com certeza. Pois é, galera, vamos passar esse dia aqui dos professores comemoração, na verdade foi ontem, e vamos mostrar como é que se pesca. Vamos fazer um curso de pescaria aqui hoje. Vamos só tomar um negócio ali. Vamos só tomar aqui uma inspiração. Inspiração. Brahma. Professores, centro do Guilherme hoje, voltando à Cachoeira do Tambor, não sei por que esse nome. Cachoeira do Tambor. Provavelmente aqui tinha festa de índio. Mais de 20 anos sem vir na Cachoeira do Tambor, rapaz. A estreia dos peixes. Olha, pega o peixe aqui com a mão, deixa ver se tu se acostuma. Aí, amigo, pega o peixe aí. Leva pra ali, leva pra botar na minha sacola. Não, machuca não. Machuca não. Isso aí é bem mancinho. É muito inocente. É muito mancinho. Pega aí. Penta assim, ó. Olha aí, ó. Olha, olha. Olha que tá. Pecinho. Pecinho. Chegou o 01 e 02. Bom dia. Dá pra trás da carinha. Pode pegar isso aí? Você tem? Você chegou água. Ajuda até comigo. Esse aqui tá uma na cara mesmo, né? É. Sim. Tem que ver se é... Você vai te entregar, menino. Pega o peixe aqui, senhor, pra tu perder o medo. Fala pra você uma coisa. Pegar o depoimento aqui do soldado. Você joga a tarrafa. 01, 01. Mas não sabe é... Não, 010. 010, 010. Termina? Não sei se ela cai, mas ela joga só o pão. É capaz de matar o peixe com tanto peso, né? Olha o Thiaguinho ali passando um óleo na testa pra mergulhar, pra mergulhar. Rapaz, quando cabe é play, é outra história. Ele pegou do Paulo, rapaz. Vem cá, tem um abraço aqui na tela aqui. Esse aqui é o Oliver. O Eslândio, ele vai dar cada grito aí, tu nem imagina. O Eslândio fazendo um reconhecimento ali da área. Índia é assim mesmo, né? Sai mijando aí nos cantos até marcar território. Pegou o peixe? Bora, Oliver. Moço, tu tem que pegar com a mão, senhor. Agarra o peixe com força. Consegue, tu consegue. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Olha, olha. Olha, ele não vai bater na mão da gente, não, senhor. Ele é mansinho. Ele fica mais manso quando ele morre. Pega aqui. Ah, você tá me decepcionando, macho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não te dei outra mais. Essa água tem que pegar o batido. Pera aí, vamos já já. É fria que só, essa água aí. Parar lá cima aqui só um pouquinho, enquanto eu mostro aqui a parada dos caras. Esses caras são playboys mesmo. Ué, doido. Olha a pose aí. É só, é só um vídeo. Não ando tirando foto, não. São Francisco aí, só. Só Heineken. A sua saúde. Professor. Professor é outra história. Outro nisso, outro padrão. Outro padrão. Eu vou ficar só filmando mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.